Os ministros da Cidadania, João Roma e da Casa Civil, Ciro Nogueira, estiveram nesta quarta-feira em Teresina, no Piauí, visitando os pontos mais afetados pelas chuvas. Cerca de 400 famílias ficaram desabrigadas. 700 milhões de reais foram repassados ao Ministério da Cidadania para ajudar estados que foram atingidos por fortes chuvas desde o fim de novembro do ano passado. No caso da Bahia e de Minas Gerais, com repasse, 200 milhões de reais vão para distribuição de alimentos a grupos populacionais tradicionais e específicos. E 500 milhões de reais serão destinados à proteção social no âmbito do Sistema Único de Assistência Social para quem foi afetado pelas chuvas.